Salut! Bonjour à tous! Tudo bem com vocês? Hoje é que dia? Hoje é dia 1º de abril. O dia 1º de abril, que dia? Dia das mentiras. Como falar isso em francês? Em francês, a gente fala Poisson d'avril. Mas, peraí, como assim? Poisson quer dizer peixe. Tipo, peixe de abril. Se a gente for fazer a tradução ao pé da letra. Pois é, é uma expressão utilizada para se referir nos dias das mentiras em francês. Hoje é dia 1º de abril. O Poisson d'avril. Poisson d'avril.